Tá todo mundo uniformizado A menina não vai não? Não Nossa Vamos todo mundo aqui Bom, Tata Bom, doida pra mexer no leite de ovelha dos outros Aqui a gente faz doce de leite de ovelha Que é o principal produto Nós fizemos também queijo maturado Ele tem duas versões, 3 meses e 6 meses O queijo colonial de ovelha Que é uma pezinha de 250 gramas O bursam O queijo feta O mofo branco E recentemente nós lançamos um licor de doce de leite Então esses são os produtos que a gente faz O antiproteto na segunda e na feira Tentou de 600 litros E os outros dias de 10 litros O leite de ovelha Ah, e faz eogurte também Você consegue armazenar no resfriador pra utilizar Ou ele perde qualidade? A gente armazena, mas qualquer leite Em armazenamento ele perde qualidade Não adianta, né? Por mais que a vantagem de bactérias Possa ser bem baixa Mas o armazenamento em si Ele nunca vai ser a mesma coisa Que nós usarmos no leite 3 Já pergunto que na maioria das vezes O armazenamento não é só de um dia, né? Em lugares que 2, 3 dias Sim Vamos pra mostrar a fábrica pra vocês? É a Mari que é só de vocês Muito branquinho, né? O que você descobriu, Valéria? Não, porque aqui é só meninas Da queijaria Mulherada empoderada E a tampa tem tido problema de vazamento Ou tá tranquila essa? Ela é bem... Essa é bem rara Ela vem com problema Porque daí a gente faz bem a rosca dela, né? Uhum E daí ela não... Só se arruma vem com defeito Daí tem que trocar Entendi Uhum Mas no mais Ela fechando bem Ela não basta Minha sogra é apaixonada por isso aí É? Ela é apaixonada Ele é muito gostoso mesmo, né? A gente come ele com uma bolachinha Ou com uma bolacha de água e sal Torradinha Ou uma torrada Ou na salada também Ah, na salada fica bom? Fica Eu gosto na salada Depois você já tempera a salada com o óleo, né? E já põe as... Fica muito bom nessa salada Eu vou passar essa dica pra ela E o rótulo de vocês é um rótulo diferente É a primeira vez, pelo menos que as meninas viram um rótulo desse É, ele é... É interessante na verdade esse rótulo desse Ele é muito bom Porque antes era de papel, né? Agora Esse aqui ele cola muito bem E ele não... Se você precisar tirar Ele tira bem Precisa arrumar de novo Essa câmara, ela trabalha de 8 a 10 E crescimento do ovo tem que ser pelo menos 12 graus Então a gente tem assim uma certa dificuldade De femosidade do queijo em função da temperatura Mas é a forma que nós encontramos de conseguir produzir esse queijo E mesmo assim ele não tendo toda aquela curiosidade Ele é um queijo saboroso É um queijo característico que eu não tenho dúvida disso Eu faço da geladeira Eu não tenho nem isso aqui, ó Uma vez, quando a gente começou os testes Nós assistimos na geladeira Depois eu vou até mostrar o vídeo pra você Ele é tipo... A gente não conseguia abrir a tampa com ele E o queijo é É, o meu também às vezes fica assim E aí na geladeira consegue manter você Ainda mais se abre ele pra o calor Então querendo ou não Fica uma temperatura mais alta também Eu tenho uma geladeira específica só pra ele Então a gente não vende como aqui Você pensa exposto em todo esse metáforo, né? Então agora você deu um presente bom pra gente Trazer a gente aqui Eles ficam pelo menos por 10 dias E aí o queijo maturado São as peças maiores Eles ficam de 3 a 6 meses aqui Ele é um queijo assim Ele tem ajunto com o dente integral Então o dente de ovelha agora Mais ou menos nesse período Ele tá com 6% de gordura Então nós usamos o leite integral Nós não tiramos essa gordura Então ele fica o queijo E também o processo É um processo de queijo semi-duro Ele não é um processo de queijo parmesão, por exemplo Então a gente consegue reter a umidade Então reter a umidade Com essa quantidade de gordura A gente consegue ter um queijo com uma massa mais macia Mesmo maturado por 6 meses E esse é bom, hein? Eu comprei e experimentei ontem E esse eu vou ficar te devendo esse favor Dessa vizinha aqui E esse que tem o cupim Aquele queijo que tá maturando Mas eu dei 3 meses Essa aqui, ó Dinha Essa Bé É uma loja que eu não acho Que eu vou levar vocês Que é só produto de leite de ovelha Então o sorvete, o burro Vocês foram lá? Não, né? É pra dizer Não, não É esse aqui que nós vamos ter que fazer agora Vou usar isso aqui atrás Gente dessa, né? É, só que aí eu queria fazer já o meu Pra não tá usando esse aqui Só que tem que fazer 10 mil saquinhos É muita quantidade É que eu queria fazer impressa, né? É impressa já o saquinho Eu acho que eu não vou mexer com o seu A gente não faz nada impressa na embalagem Tudo rótulo É assim, particularmente Eu acho que tudo bonito Eu faço o rótulo onde? Por aqui? É, o rótulo é aqui Em Rio do Sul, na verdade Que é a impressão Mas eles fazem pro Brasil inteiro E esse é um material bem rosto Ele dá uma descoladinha pra vocês verem Ó, ele é um Ele é a prova d'água Ele é bem É, tá Ele cola pra não ir descolando Ele parece ser laminado É E aí a gente pode Nós fizemos Nós queimamos o queijo, né? Pra encolher E aí a gente encolhe Mesmo com aguinha assim Em cima A gente já cola o rótulo E ele tá assim É o nosso bem Com água quente Vocês percam colante na água quente? Não é? Você tem o... Não Vamos lá que eu mostro Na panela A regiões A regiões faz O iogurte você já põe no potinho E leva pra... É, a gente faz assim Coloca a polpa embaixo Ah, tá Faz o iogurte natural Leite e fermento Aí a hora que a gente não o fermento 42 graus Você não o fermento Aí faz só uma mistura Pra misturar bem o fermento no leite Aí a polpa Coloca a polpa embaixo Joga essa mistura em cima Coloca o lacre E coloca no estúdio Adiciona a mistura língua Sem fermentação Como? Você adiciona a mistura Sem fermentação Sem fermentação E ela vai fermentar em dentro Ali É, é verdade É zero para o teste E já vai... E já fermenta tampadinho Tampadinho Agora É zero, mano... Jessé recebeu a gente Em Santa Catarina Foi com salve de ouro É, vocês acharam o que? É, tô Vocês queriam ir no mercado? Vocês não queriam ir no mercado? Esse aqui é um presente o tanto Viu, Jessé? É E esse sim É o que eu tenho lá E dentro, esse é um papel alívio? Esse aqui não É um papel específico Pra coisa de moto Ele nem é plástico Ele é como se fosse um papel embaixo E um plástico em cima Ele tem os camadas É, só que aí E aí tem esse plástico Que não deixa o ar de fora Entra nele Pra secar o queijo Mas no começo Se você passar no papel alumínio O papel não pega por fora E depois se... A gente usa o papel alumínio Porque é difícil comprar esse papel É, só que tem que comprar Nós conseguimos Uma parceria E compramos em dois Porque o pedido no mínimo São 50 quilos Sim E Valdir pôs lá Vai anos próximos Valdir compartilha Vai via testar e tal Pra nos dar um feedback Eu acredito em dias de resposta E aí agora Nós compramos um fermento Ele é um bioprotetor Eu uso quase tudo Foi ele que criou Que dentro do aeroporto O homem que queria abrir O meu pacote de beijo Não Aí foi em cima Foi embaixo Tem que abrir Porque o papel é alumínio Tem que ver o que tem dentro E eu tô vendo aqui no raio X Que é grânus E não sei o que Eu digo Meu filho Se eu abrir isso aqui Eu tô morta Como é que eu vou chegar lá Sem meu fermento Aí esqueci o cadeazinho da mala E esqueci no carro Meu marido ligou Tá tal A chave tá aqui no carro Falei fecha pro guarda Da entrada lá Porque o aeroporto é bem simples E não é igual aqueles outros lugares Que o acompanhante tem acesso Até o embarque ali Eu falei dá pro guarda O guarda disse que não poderia receber Autorizou eu ir até a bancada Aí eu saí Pelo um corredorzinho assim Com malo e tudo Pra novamente Vim assim pro raio X Por onde eu saí Eu entrei de volta E foi embora Eu falei Meu pacote ninguém abre Na linguagem É pra ele atuar Justamente Se tiver alguma Pra ter a competição Pra não ter desenvolvimento E não fermento Ah bioprotetor Eu e o bioprotetor É caroamento Depois que Depois que eu aprendi Utilizar Porque a Unibiotec Não sei se vocês conhecem Que tá no Paraná Eles Assim nos lugares Que eu vou De concurso Eles sempre me patrocinam E eu conheci eles Na comunidade Uma aluna Que agora não é mais aluna Já venceu Ela me aprestou O Alexandre Da Unibioteca E aí de lá pra cá Leio tudo que chegar aí Nesse conteúdo Que me servir Me avisa Me avisa Me ajuda Me ensina E aí eu tenho um técnico lá Que é o Mariano Que eu acho que ainda tem Nessa região também De Santa Catarina Que é o Galmin Mariano Ele Ele falou Que é mudança de vida Tá Bata o viu protetor Na bolida aí Porque vai resolver A parada toda E ele é uma coisa É o fermento também E é prático Ele não tem Bicho de sete cabeças É adição Mexedura Descanso Em seguida Você segue a vida E aí você vai usar As boas práticas O lugar adequado O fermento adequado Leite de qualidade E mais o viu protetor Pra ti É uma barreira É o anjo De tudo ali É cozo não Esse convite aí Se foi por educação Eu já aceitei Não pode me chamar Pra nada não Que eu topo Vai lá e pôr E aí você vai levar Se tiver algo E você come A gente sempre Com a temperatura Com a temperatura É o máximo 42 A gente sempre A desistência Ela sempre Então É que você Não acredita Então eu nunca Sigo a diferença Que a função De 1 a 42 Que vai ter de ser raio Então depende Por exemplo Esse aqui Vai chegar 42 A gente Chegou No ponto Porque ele está Com 39 vezes Mas vai chegar A gente 40 42 Agora Com esses fermentos Vamos fazer De repente A gente Ligar O que é esse? Esse aqui É um É o Bursama Temperado Com Cebolinha Aquele tempero Chamichurri Com cebolinha Alho E salsa Ele vai Ele vai Pra Pra Beca Calma na boca É um Queijeiro Vai logo Eu já Perdei Mas ele está Delicioso E ele fica Mais salgadinho Do que o nosso Está mais Mais temperadinho A quantidade A quantidade de sal Que vocês colocam Em casa Nossa A gente Tava Uma quantidade Menor E vocês Estão Um pouco Para cada quilo É Mas Interessante Como eles fazem Um pacote Grande Isso aqui É muito Parecível Dentre todos Os produtos Lá Que eu Considero Dentre todos Não Que ainda tem Muitos Para conhecer Mas No nicho Que eu Conheço Ele é Muito Parecido Né Então Assim Porque O lab Ele dura Muito No pote Não só Pela Estrutura Da bolinha O azeite Ele conserva Muito Por isso Tem que ser De muito Boa Qualidade Então A quantidade Dessa Embalada Que Essa Não está Embalada Mas Lá Eu Vi É O pacote Grande Se Não Tiver Um Sal Mesmo Vai Não consegue Não Então É E Depois Não consegue Fazer Uma Uma Quanto Tempo Dez 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 Agora você está fechado aqui, né? Está fechado assim? Uhum. Está mais fazer. Eu acho que está fazendo uma quantidade de menores. Você já faz aqui? Pronto. É isso. Você tem coisa que a gente põe. É isso. Só que o chão vai, não vai. É isso. É isso. Vamos fazer o nosso tempo adentro, certo? Esse licor tem que experimentar. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Vamos provar aqui os queijos. Então esse aí é o que nós estávamos produzindo, que é o maturado de três meses. É isso. Na produção de ovelha, vocês fazem uso do cloreto também? Sim, mas 20ml. É metade da dosagem do que seria para a vaca. Ainda bem que é de ovelha, que eu estou só entrando no queijo. Engraçado, eu estou intolerante, acredita? É? Já deu aquele dinheiro intolerante, meu Deus. Triste. Amanhã é um novo dia, Tata. Meu Deus, é breve demais. Esse aqui parece tipo uma massa que você acabou de prensar lá. É. Não, eu estou no lugar certo. Vencedor. Medalha de prato. Mulher, eu tenho que passar uma semana contigo. Tem que vir fazer um intensivão aqui. Tem essa turma, se não tiver eu já quero... É verdade. Deixa eu te motivar a criar. Será que vai sair um curso aqui? Comprar ovelha, leva embora. É. Levar uma ovelha no avião. Pegue uma pequenininha para você cria lá. É, depois tem que você lhe dar uma olhada nas ovelhas para vocês verem. Não tem um mofo suado, né? Esse mofo seria o mesmo que a gente pula? Uhum. Se comporta de outra vez. Odinha, a turma de Santa Catarina sabe fazer queijo? Sabe. É aprovadíssimo. Se o mineiro está falando... Está falado. Está falado. Maravilhoso. Não tem o paladar afinado para a ovelha, mas ele é muito brilhoso. E no caso que não tem a adição de glucose... Nada. Só açúcar normal. Sacarose normal. E além de não ter a adição da glucose, ele também não tem a adição do caramelo. Com o caramelo, né? Está ali o açúcar, mas o açúcar não... Minha filha do céu, você está... Deus lhe tirou para criar mesmo. Ele foi criar a mulher mesmo. A nós. A nós. A nós, a ela, a ele, a ela que nos recebeu, a ele que trouxe. A comunidade. A comunidade. A comunidade. Licor de doce de leite de ovelha. Licor de doce de leite de ovelha. É, se você bebesse realmente, se você tomasse a Blitz lá, você estava... Aham, eu sei. É puxadinha. Você conhece, né? Eu sei. Já tomei desse. Alguém já disse isso, ou é impressão minha, mas ele lembrou um pouco do cheiro do cacau. Do chocolate. Ele lembrou. Quando eu coloquei... Eu fui para colocar o copo na boca, ele me lembrou... É, um pouquinho. Tem mesmo. O chocolate, né? Que sonho. Esse aqui dá para virar um pó, depois eu morar esse aqui. Como é que está sendo aí? Primeira vez vendo ovelha de perto? Experiência. É, experiência ótima. E você, Dinha? Muito interessante. Elas estão todas deitadinhas, quietinhas. Uma produção confinada que deve exigir muito cuidado, né? Muita atenção. Já não vai mais para o processo de embate? Não. Mais prático. Eu tenho certeza que isso aí... Ah, isso aí nós vamos levar muitas ideias. Como é que vai embora desse jeito, Dinha? Rolando. Eu já ia dizer que não ia e ela foi e desrola. Porque nós estamos comendo, vai ser rolando. A recepção é boa. Mesa é farta. E esse aqui? E esse aqui? Ela mostrou o cofre para vocês? Como é que mostrou? Vamos levar. E aí, Dinha? Ela mostrou o cofre para vocês? Mostrou. Mas na hora que ela falou assim, vamos lá embaixo. Eu imaginei que ela ia nos mostrar um cofre. Você deve ser alguma coisa. Essas casas assim, ó. Sempre tem, né? Sempre tem. Olha aí, o ouro. Olha aí, o ouro. Já sei. Ai, ai, ai. Mas a luz estava apagada, então eu não... Que os dias vão lá. Aguarde. É. Você está prometendo... Não é bem assim, só vindo e não recebendo. Ela está prometendo é porque ela não conhece o tanto que a gente cobra, né? A gente é... Então tá. Tchau, obrigada.